Olha que ficou ruim, espera ai, espera ai, deixa acertar aqui. Aqui o petróleo? Petróleo! Vá que o dinheiro dele lá! Tu é o... É o... Páscois... Páscois, isso aí? Vai em Abifa do Brasil, aqui no canal! Vá que o dinheiro dele lá! Uhul e Compartilha o nosso canal! Eu não vou! Vamos, 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 nós! Parado o pé de manga, meu amigo, Carlos Augusto, meu amigo boa tarde! Seja bem-vindo o barco de pé-de-manga! Nunca dá-se bem mais genado da região, hein? Ae, meu amigo! Perdei a bola, hein? Deixa o barco de manga viva do Brasil! Se não fizer tanto, por... Martinique e Giovanni! Ae, Giovanni! Ae, Giovanni! Não dá-se bem, não dá-se bem, mano! Só a metade da bola vai ver, tá bom, né? É bom, é assim, viu que tá? Não é bom que você tá pra matar e não tem coragem, né? Ao vivo! A do Brasil, que você dá o que vai ficar... Cuida, compartilha esse canal! A do Brasil! Cuida, compartilha esse canal! O Brasil! A gente, falando mal, é... Olha! É o canal do Silvio que tu vai ficar ao vivo! Alvo! Seu nome? João Everson! É o João Everson! Ao vivo aqui do canal! Seu nome do Recanto! Do pai do Pé de Mano, meu amigo! Ah! Quanto calma! Augusto! Deixa eu pedir pra lá! 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 É ouvir! É gravado, hein? Hã? É gravado! Olha! É gravado ao vivo do canal! Seu nome do Recanto! Porra! É gravado ao vivo do Brasil! É gravado ao vivo do Brasil! O canal do Recanto! Já vai! Ele joga essa bola do... Marcos! Marcos! A gente joga essa bola do... É gravado! É gravado! É gravado! É gravado! É gravado! Valdinho! Você quer falar um pouquinho? É gravado? É gravado! Onde é gravado?! É gravado! É gravuroopっていう? Explica o cavalo dele! O canal do que era gravado! Jair player, pessoal! Não, não tá ligado! Faz gravado! Não! Faz gravado! É importantíssimo o público! Eu morri? Não, eu não vou me espalhar das pequenas Eu não morri Eu não morri Eu não morri Não, esse é o terceiro Qual era a situação dele? 3 5 Quanto geração? 8 Qual geração? Qual geração? 4 ou 10? É pequeno Eu acho que é o 4 Ao vivo a todo Brasil Para o canal Você acha que eu vou nos outros? Então, vamos ver que está vendido Eu tenho que ir para o estúdio Eu tenho que ir para o meu negócio de graça Eu vi que você colocou uma Um som Qual e 5 Qual e 5 Qual e 5 Vem aqui, entra aqui Aí Você está gravando Eu tenho um grondal Que é bom para caramba Esse aqui é ótimo Um bebê sentou em cima Um dia ele levou Vai me ajudar a gravar e quebrou isso aqui Acabou esse bebê É só para vídeo Eu uso esse aqui Só que eu esqueci meu computador Meu sem fio nem casa É um amplificador Não, isso aqui é pela voz Exatamente Bacana Vai na casa Eu decido que eu trabalho Estudo mais digital Ah, mais digital Estudo mais digital Estou treinando Estudo treinando Estudo treinando Estudo treinando Estudo treinando Estudo treinando E que viagem Estudo treinando Estudo treinando Estudo treinando Ou seja Estudo treinando Estudo treinando Está gravando E você sem grau que a gente Para a nossa Vejo quando existe Vamos ver as minhas coisas, vamos fazer uma live, fazer um local para fazer uma live com o pessoal escudido, né? Não, não é escudido, é porque a live tem que ser, né? Tem que ser agora. É, não, não, agora é que? Pode vir, né? Esperar ele gravar, fazer gravando. Tá gravando aí, né? Tá gravando. Tá gravando. Esse partido tá com 5 minutos e quase 6 minutos já. Ao vivo, canal. Se não quer dizer recrutador do Brasil? Não. Não. Se não quer recrutador do Brasil, sabe? Passo de início, hein? Diocântico. E de onde? Do Rodolfo. Acabar o curso. Ei! E a partida continua. A partida continua. A partida continua. Não está próximo, mas é a vida, né? Vamos ver. Tchau, rainon! Calei moneloooon! Vico! Tchau, catраinho! Tchau! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, Viva do Brasil! Canal do Tino Pedagato! E agora, hein? Vai comparar, hein? Ou vai errar? Vai errar, exatamente! A Viva do Brasil! Canal do Tino Pedagato! Capricha! Eu falei capricho, não é pra bicha, porra! Capricha! A Viva do Brasil! Viva do Brasil! Viva do Brasil! Vai hoje, no canto ou no meio? Maravilhão! Tu te abatou! Maravilhão! Pô, eu acho que é Viva do Meio! Ih, foi no canto! Mas defendeu! Não, não defendeu não! Tem matando o gol no meio! Qual a próxima? Javani ganhou! Javani ganhou! Viva do Brasil! Viva do Brasil! Viva do Brasil! Javani ganhou! Exatamente! Tchau!